De 12 e 13 anos, também deverão ser imunizados contra o vírus do papiloma humano, o HPV. A imunização acontece a partir de 2017. Outra mudança prevista para a campanha do ano que vem é a inclusão de meninas que completaram 14 anos sem tomar a vacina, ou que não fizeram as duas doses. Hoje, a faixa etária para as garotas vai dos 9 aos 13 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina tem até 98% de eficácia. A caderneta de vacinação toda carimbada acusa. Essa é uma mãe preocupada com a saúde dos filhos. A mais velha, de 12 anos, já fez as duas doses contra o HPV. Eu achava que ia doer, só que depois doeu e depois na segunda não doeu. O próximo na lista é o João Vitor. A vacina disponível no posto para os meninos, eu acho que é também de muita relevância, porque ele também é um transmissor da doença. Mas a vacinação contra o HPV nos meninos começa só no ano que vem. Os alvos da nova campanha do Ministério da Saúde vão ser garotos de 12 e 13 anos de idade. O Brasil será o primeiro país da América Latina a incluir meninos no esquema de vacinação contra o HPV em programas nacionais de imunizações. Até então, apenas seis países no mundo, como Estados Unidos e Austrália, oferecem a vacina como estratégia de saúde pública. A campanha pretende imunizar 3 milhões e 600 mil adolescentes contra quatro subtipos do vírus HPV. As aplicações ocorrem em duas etapas, com seis meses de intervalo entre elas. O HPV no homem pode causar câncer de pênis, além de câncer de ânus reto e também câncer de orofaringe. E a importância de vacinar os meninos é que eles são potenciais transmissores do HPV para as mulheres. E nas mulheres, sim, que a gente tem o problema que o vírus acaba causando câncer de colo uterino, além do câncer em outras regiões. Segundo o governo federal, a inclusão dos garotos não vai representar gastos extras, já que o esquema de vacinação das meninas diminuiu de três para duas doses. Até 2020, a faixa etária será ampliada e atingirá meninos a partir dos nove anos de idade.